Olha o tanto de rato aqui, mano! Meu Deus, não tem rato aqui, véi! Sai daqui, por que tem rato aqui? Pega o rato, joga o rato! Eles estão comendo as salsichas, joga os ratos fora! Sai daqui, rato, vai editar, porra! Esse conteúdo é gravado em 8.Live de segunda a sexta, parte das duas da tarde. Pessoal, é o seguinte, ó, é o seguinte... Vai ter... vai ser uma competição... Eu acho que essa aqui é três ou quatro coisas que a gente... Masterchef! Masterchef, rápido! Vai estar lá, hambúrguer, aí você tem que fazer o quê? Você tem que pegar uma carne na geladeira, botar lá pra assar. Pode ser na frigideira ou no próprio forno, foda-se! Onde você quiser assar. Pega um pão, assa também, depois você tem que cortar o pão. Coloca no prato e leva pra uma portinha, que vai ser o nome das coisas. Se eu não me engano, tem hambúrguer com queijo, hambúrguer sem queijo, tem cachorro quente e... Ah, e é só entregar e aí quem ficar com mais pão no final ganha. Como é que acaba? Isso, é que entregar os três mais rápido ganha, é isso. E aí, filha da puta! E aí, seus trouxas! O que eu tenho que fazer agora? Mas que tem aí no canto, tem aí que tem que fazer. Hambúrguer. Tá, então vou pegar... Pega aqui, já bota aqui. Mas como que eu faço pra ligar o bagulho? Tá tudo ligado já, tudo ligado já. Cortei. Ah, o Zaza já entregou, ele já jogou. Ah, o Zaza! O quê, cara? Ai, finalizinho. Ai, meu papo de marcha! Ai, meu papo de marcha! Ai, meu... Oxi! Que coisa, não? Mas que caralho, não fica em cima do pão. É, se quisesse com queijo, tinha que falar cheeseburger. Ah, que ridículo, mano! Eu nem entreguei nada, cara! Eu nem entreguei o pão, velho! Olha, eu fritei o meu pão. Você fez o quê com o seu pão, Heitor? Oh, mano... Ah, eu voltei pro menu! A sala fecha, velho! Vou abrir aqui, vamos botar outro modo agora. Você quer isso? É, bota outro modo, isso. Tá bom. Tá chato, tá ligado? Porque a gente vai entregar três, acabou, daí tem que ficar saindo e voltando, porra! É, isso é bem verdade. É verdade, amigo. Porque ele é legal que você desse aproveitar, tipo assim, ah, entregue 10 lanches, pô. Aí ia ser mais divertido. É, pudesse customizar, mas o jogo lançou ontem e tem 60 mega. Ele lançou ontem? Sei lá, tá? Ontem, tipo, tem novo e tem 60 mega. E é de graça. Eu achei que dá pra mudar, tipo assim, pra entregar pelo menos uns 15 pratos, um negócio assim, mano. É, dá pra customizar, né? Mas é jogo que o Zaza mandou, né? Então já releva. Caralho, rapaz. Não, gente, não dá pra cortar. Doze clientes. Doze clientes. Eu fico com a vaca. Ai, ia! Oxente. Ó, ó, cliente! Entra aí, meus clientes! Entra aí, vamos comer, mano. Tá, mas o que eles querem? Vamos ver aqui com eles, só chegar perto deles. Esse aqui, ele quer um plain hot dog, mano. Que é só hot dog, mano. É verdade. Eu vou fazer um hot dog mesmo. Não, hein? É o que? Plane hot dog. Oi, tô fazendo aí. Na, não. Ô, heitor, vai fazer os negócios ali, a gente faz aqui. Fazer o quê, amor? Não tem nada não, porra! Vamos fazer um livro aqui, ó... Na receita aqui, bodeu. Ale, sei que a receita aqui, ó! Tá queimando por algo? Mas eu queria saber onde estavam as coisas. Fosse pirando... Como é que eu passo pra subir no balcão? Vai atender as outras pessoas ali. Não, cara, o que que tá atacando o negócio? Tem que botar aqui o outro subindo o bagulho, velho. Vai, 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 bota o pau aí! Bota o pau! Não me apressa não, seus merda. Cadê? Cadê? Você não deixa eu passar. Come aí, meu cidadão. O outro quer um Salsagen Bread, mano. É um pão com salsona. Vê lá, vê lá, vê lá. Cadê os pratos? Os pratos aqui. Prato. Calma, eu tô lavando, eu tô lavando. Calma aqui, 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 beleza. Eu vou anotando aqui, ó. Ó, salsicha aqui, ó. O outro Salsagen Bread, mano, Salsagen Bread. E o outro só que ó a salsagem, mano. Vai ter que trazer prato. Pega o prato aí. Bota o prato aqui, ó. Bota o prato aqui. Prato aí, prato aqui, prato aí. Pega o prato, pega o prato. Prato aqui, ó. Prato aqui, prato aqui. Aqui, senhor, só salsicha, senhor. Me dá o prato, me dá o prato. Matheus, o prato tá ali embaixo, ó. Prato tá ali embaixo, ó. Pega o prato ali, ó. Prato aí, ó. Onde? Tá voando aqui, tá voando aqui, ó. Já comeu, já. Nem ligou. É muito gostoso. Mano, pega os pratos por aí embaixo e vai colocando os pratos aqui, ó. Prato aqui, ó. Prato aqui, ó. Aí eu vou montando. Aí eu vou montando, eu vou montando. Vai acendo, vai acendo que eu vou montando. Vai, eu vou lavando, eu vou lavando. Vai, 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 vai. Tô lavando. Toma aí, meu senhor, toma tudo. E os clientes já foram embora já, mano. Mas satisfeito. Não, se for embora comendo, tá bom. É assim, ó. Prato sujo, tira o prato sujo aí, ó. Vai aí, prato sujo, me dá prato sujo, me dá prato sujo. Deixa que eu lavo, deixa que eu lavo. Vai, 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 vai. Derrubei, foi mal. Incompetente. Tem que o senhor quer rolar? O senhor é cliente, cliente. Ele quer um salsichão, um salsichão. Um salsichão e um cachorro-queente. Salsichão, salsichão, salsichão. Ó, o do cachorro-queente tá aqui, ó. Tá bom. Senhor, seu cachorro-queente, senhor. Coma tudo, senhor. Uma salsicha, uma salsicha. Isso aqui é salsicha, gente. Prato. É, isso aqui é salsicha, mano. Ó, Matheus, só do outro lado. Aqui, ó, só salsicha. Aqui, ó. Um faz de um lado, outro faz do outro. Mas acabou salsicha. Desculpe, senhor. Acabou salsicha, tem que comprar salsicha. Como é que compra? Sei lá. Aqui, adicionar, pronto. Comprei três salsichas aqui. Ó, prato sujo aí, ó. Clientinha, ó. Clientinha. Cadê a salsicha? Não sei, eu comprei aqui, mas onde está. Uma salsicha e um hot dog, mano. Me dá salsicha aqui, moço. Aqui, ó. Tá chegando com a salsicha. Tá chegando. Aê, boa. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. É, vai fazer, vou te ajudar, vou te ajudar. Esse cara pegou a salsicha, velho. Meu Deus. Peguei, 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 peguei. Tá aqui a caixa, vamos. Deixa eu passar. Vamos fazer a salsicha. É uma zera salsicha aí. Eu já peguei aqui. É um cachorro quente. Desculpe, senhor. O cara comprou três salsichas. O cara comprou três caixas de salsichas. Meu Deus do céu, mano. Que isso? Olha o tanto de rato aqui, mano. Meu Deus, olha os ratos aqui, velho. Sai daqui, por que tem rato aqui? Pega o rato. Joga os ratos fora. Eu estou comendo as salsichas. Joga os ratos fora. Sai daqui, rato. Vai editar a porra. Eles estão levando as salsichas embora. Não pode deixar as salsichas no chão, velho. Eles estão pegando. Eles não podem deixar. Vai se foder, mano. Vem cá, rato. Eu estou jogando os ratos fora. Pera aí. Os ratos estão na frente dos clientes, mano. Vem cá. Ih, cara. Pegaram fogo? Puta vida. Tirei, tirei, tirei. Gente, me dá uma salsicha pronta, velho. Isso, boa. Tem salsicha pronta aqui, caceta. Aqui, ó. Caraca, tem um pesadelo na cozinha, velho. Olha o cliente comendo coragem, mano. Eu não comeria não, velho. Coragem do cliente, velho. Já deixa essa salsicha fazendo aqui, ó. Já deixa a salsicha fazendo. Isso, já bota... Faz um outro ali, Matheus. Faz um outro ali. Tem um pão aqui, ó. Tem um pão aqui. Não sei dar um pão vem, não. Como é isso, cliente? Pão tá pronto. Pão que salsicha, pão que salsicha. Pão que salsicha, pão que salsicha. Pão que salsicha. Pão que salsicha. Pão, 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 precisa de pão. Pão. Cadê? Salsicha aí, ó. Deu, tá aí já. Caraca, quem tá com a caixa aqui, mano? O rato vai voltar. Olha aí, olha aí, ó. Prato sujo. Limpa o prato sujo. Prato limpo, prato limpo. Desculpe, cliente. Desculpe, senhores. Desculpe, senhores. Uma salsicha e um pão que salsicha. Uma salsicha e um pão que salsicha. Pode tirar o prato, cara. Jogaram a salsicha longe. Não pode tirar o prato. Cadê a salsicha feita, mano? Rato põe uma ajuda aqui. Pega ele. Pega ele. Eu pego, eu pego, eu pego. Fica lá. Salsicha cai do outro lado. Fica. Fica. Bota um monte de salsicha pra fazer aí, pelo amor de Deus. É, eu já tô fazendo, já tô colocando já, mano. Eu tô tentando. Prato sujo aí, ó. Prato sujo aqui no chão. Aqui, ó. Prato com salsicha. Obrigado. Tem um rato aqui, carai. Olha o rato ali, pô. Vai, precisa de pão, precisa de pão, precisa de pão. Cadê o rato, carai? Não sei, mas ele passou, velho. Aqui, ó. Joga fora, joga fora. Joga no lixo, joga no lixo. Pão com salsicha, pão com salsicha. Pão com salsicha, pão com salsicha. Pão com salsicha, cara. Que merda. Chega de fazer só salsicha, faz pão também, porra. Aqui, ó. Churras, compra pão. Churras, compra pão. Acabou pão. Acabou pão. Ah, meu Deus do céu, acabou o pão. Pera aí, dá licença, deixa eu comprar o pão aqui. Cadê o pão? Comprar pão, comprar pão, comprar pão. Vou adicionar, vou comprar 20 pão aqui, mano. Vai, Matheus, joga aqui, Matheus. Pega o pãozinho, Matheus. Caraca. Aqui, prato, prato. Chegou lá, cuidado com os ratos, mano. Cuidado com os ratos. Arruma tudo lá. Olha lá o que fizeram com a minha salsicha. Vou botar aqui em cima, ó. Vou botar aqui em cima. Ó o rato vindo aqui, velho. Ó o rato vindo aqui, velho. Calma aí, deixa eu botar aqui. Cadê o rato? Bota no lixo, tem que jogar ele no lixo. Senão ele volta. Aí, ele foi embora, ele foi embora. Mano, queimaram a salsicha aqui, velho. Mano, precisa de pão. Precisa de pão. Mano, não é que eu não tava olhando. É que a salsicha, a gente fica em mão. É com caixa de rato. Entendi. Mano, quem tá com a caixa aqui? Olha o rato vindo aí, ó. Tira os ratos. Tira os ratos. Tira os ratos. Tira os ratos. Tô tirando, cara. Qual que é o próximo pedido aí, Heitor? Qual que é o próximo pedido aí? Vai, cachorro quente. Muito cachorro quente e salsicha. Salsicha tem aqui, ó. Pronto, toca. Pega esse aqui, esse aqui tá pronto. Parai, eu vou assassinar o rato junto. Olha esses ratos, velho. Passa o rato aqui. Vamo! Vai demorar isso tudo pra gente servir 12 pessoas, velho. Tá bom, ué. Pelo amor de Deus, a gente é muito ruim, velho. Eu acho que o problema é o garçom, mano. Maluco, bagulho horroroso. O garçom não sabe fazer direito, tá ligado? Isso que eu acho. Tem que retornar ao lobby, mano. Não, aqui tava falando wait for host. Então quer retornar ao lobby, mano. Deixa que eu faço pedido agora. Eu atendo os clientes. Tá, você atende os clientes, então. Não. Zaza, eu vou lavar os pratos dessa vez. Tá, tá. Você e o Matheus na grelha. Zaza, Zaza pão. Não, o Heitor, faz o seguinte. Você lava os pratos e... Pede comida. E pede comida, isso. Tá bom. Por que eu tô duro aqui? Eu tô parado, não consegui me mexer um. Eita porra, quanta gente. Ó, eu não consegui me mexer, velho. O que os senhores querem? Bom dia. É... Eu não consegui me mexer. Eu vou jogar aí pra vocês, então, galera. Valeu, mano. Mas, o Heitor... O que que eu tô vendo? Mano, você tá me vendo, mas eu tô parado. Eu aperto W, A, S, D e eu não me mexo. Aperta qualquer coisa aí. Aperta o S que funciona. Isso aqui é um forno, churras? Nem o S que funciona, mano. Olha que da hora. Nem o S. Porra, aí é foda. Peraí que eu dei criação de luz. Ih, rapaz. Vamos sair então. Vamos sair. Tchau, tchau.